Bom dia galera do meu canal, estamos aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo sobre a música Notificação Zé Neto Cristiano, notificação preferida Lembrando que deixa aquele like lá para nós, olha, vocês deixarem e podem pedir a música de vocês, tá? A gente pode, para não comentar, a gente vai lá e faz um vídeo sobre essa música Vamos para a música então? Já doei, mas o rosto não dói mais Tanto feliz, e agora tanto faz O nosso amor apanhou, apanhou e cansou Na minha cama você fez tanta falta E no meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tava assim de entender Você me deu uma arte como aprender de esquecer A reina não é mais A minha noite tá só perfeita Já vou a reina só mais A número um da minha vida Sempre me deu uma arte como aprender de esquecer Eu já superei você Eu já superei você Porém, mas não é mais A minha lógica só perfeita Já vou a reina só mais A número um da minha vida Sempre me deu uma arte como aprender de esquecer Eu já superei você Sim, tente dizer Eu já superei você Eu já superei você Eu já superei você